A quarta conferência da criança e do adolescente reúne profissionais da área da micro região de Piracicaba, que engloba 26 municípios. Eu acredito numa participação em massa da população da região, que foram construídas essas propostas pelo povo. Essa conferência é isso, que essas propostas venham a ser válidas, que elas venham a ser mesmo realizadas em prol da criança e do adolescente. O objetivo é a discussão sobre o plano decenal, que está basicamente alicerçado em três eixos. Mobilizar, implantar e monitorar as ações referentes ao plano decenal com toda a sua grandeza na relação da efetivação de direitos de criança e adolescente. Segundo o presidente do Conselho da Criança e do Adolescente de Rio Claro, muita coisa ainda tem que ser feita em relação à realidade do menor na região. Ainda nós temos carência na área de educação, principalmente na área de educação infantil, falta vagas nas nossas creches. Nós temos carência de iniciativa para esporte, de iniciação esportiva, iniciativas públicas sim, para os jovens menos favorecidos terem acesso ao esporte, terem acesso à cultura, que é bastante importante para esses jovens. Francisco, delegado jovem de Araras, é quem vai representar as crianças e adolescentes nessa conferência. Que a gente consiga entrar no acordo, não haja discussões, o menos possível, e que o que foi escolhido hoje seja o ideal para a regional, para a estadual e para a federal, assim podendo implementar alguma lei para os jovens e os adolescentes, para as crianças e os adolescentes. Obrigado. 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 Obrigado.